Fala pessoal, eu sou o Nilce, tá começando mais um vídeo aqui no canal, daí já sejam todos muito bem-vindos, guys. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo, dessa vez, trazendo aqui novamente Warships. Pra quem não sabe, eu trouxe há um tempo atrás uma gameplay desse jogo, apenas mostrando o jogo, porque de fato eu conheço bem pouco dele. Mas algumas pessoas aí, o Dalírio, o Leandro, entre outros, também jogam esse jogo e falaram, cara, dá uma chance pro game, o game é legal. Então eu resolvi trazer aqui uma gameplay pra ver o que é que vocês acham. Se vocês gostarem do vídeo e do jogo, deixe um like, deixe um comentário avisando que vocês querem mais vídeos desse jogo, tá? E meu WhatsApp Web está aberto, então esse barulhinho aí foi do meu PC, tá? E galera, vamos lá, vamos tentar ir aqui, estamos jogando provavelmente uma partida co-op, eu acredito que seja isso mesmo. E vamos lá, vamos ver como é que a gente se sai na partida, vamos tentar destruir aí os inimigos. Aparentemente, Warships é um jogo bem paradão, cara. Tá dando umas travadas aqui, mas é porque eu tô renderizando o vídeo, não é coisa do jogo. O jogo, como vocês podem ver, tem um gráfico lindo, lindo, lindo. Muito bonito o gráfico do jogo. O jogo é muito bem feitinho. Ele roda em PC mais fraco, então é uma boa oportunidade aí pra você que de repente não tem um PC bom e queira um joguinho aí pra você passar horas jogando. Então esse aqui é um jogo muito bom, beleza? Então vamos aqui tentando avançar, vamos ver se a gente consegue identificar algum inimigo. Essa partida aqui tá longe de ser um tutorial, porque eu sou péssimo. Mas, vamos ver como é que a gente se sai. Mano, tá dando umas engasgadas aqui porque eu tô renderizando o vídeo, cara. Não deveria começar esse vídeo agora, mas... Já que começamos, vamos tentar aqui destruir esse inimigo que está se aproximando. Tentar mirar no ponto futuro, beleza. Conseguimos acertar em cheio aqui. Temos que ter cuidado pra não acertar o nosso coleguinha de time. O jogo é bem bonito. Você consegue travar a mira aqui, ó, pra disparar e ver o disparo saindo. É bem da hora. Olha lá. E é isso, cara. É basicamente isso, ó. Vocês têm algumas classes de navios. Olha o cara batendo em mim, cara. Tem porta-avião, tem contra-torpedeiro, tem encuraçado. Tem uma variedade muito grande de... De barcos, de navios. Mano, tô tomando... Não, atirei muito pra lá. Eu tenho que sair daqui, cara. Eu tô no fogo cruzado aqui, ó. Tô levando um tiro de dois cantos. Deixa eu ver se a gente consegue sair daqui. Tamo numa enrascada. Vamos lá. O carinha aqui, ó. Caramba, tem torpedo vindo, é isso mesmo? Ih, rapaz. Tem o torpedo ali, não vai me pegar, beleza. Esse aqui já era, foi pro saco? Ok. Eu tô muito próximo, cara, de vários pontos. Isso não é bom. É, esse disparo também não foi uma coisa muito boa. Eu acho que eu vou parar aqui, galera. Rapaz, eu tô no... Eu tô na mira de dois, né? Então eu vou continuar acelerando. Realmente, meu posicionamento está... Uma desgraça, cara. Caramba, tá vindo torpedo. Ai, vai bater! Não, 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 não. Eita, pô, vou explodir. Ih, pegou em cheio. Caramba, hein, Nilfoss? Você já era, cara. Mano, depois que você morre, cara, é GG, tá ligado? Porque você só tem uma vida, cara. Não é isso de você morrer e nascer de novo. Então, o jogo é basicamente isso, galera. Eu fui muito ruim ali. Vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar aqui. E quando achar outra partida, eu volto. Bom, pessoal, voltamos aqui. Vamos aí tentar fazer alguma coisa de útil na partida, né? Vamos evitar essa morte tão precoce que tivemos aí no começo do vídeo, né? Ali tem um inimigo à distância. Não temos ainda como atingi-lo, né? Então vamos aqui seguindo em direção a ele. E, galera, dependendo do feedback do vídeo, eu vou trazer mais vídeos do Warships e, dessa vez, vídeos que eu realmente consiga fazer algo, né? Pegar umas dicas aí com o Dalírio, com o Leandro, pra gente tentar fazer uma gameplay de qualidade, né? Porque tá uma desgraça. Vou botar mais pra cá no ponto futuro. Infelizmente, esse jogo é mais camperagem, cara. Você precisa mais camperar do que, de fato, ruxar. Pelo menos é o que eu acho, né? Tá, o cara tá vindo de frente aqui. Então vamos sempre metendo fogo nele aqui. Mano, já tão atirando na gente, cara. Como assim? Vou ter que me movimentar. Não posso ficar parado aqui mais, não. Deixa eu só matar esse cara aqui e a gente já... Segue em frente. Beleza. Não, cara. Não passa na minha frente, cara. Ah, é. Destruíram ele. Beleza. Não atirem seus aliados. Por que manda os aliados passarem na minha frente, cara? Ninguém mandou ele se meter aqui, cara. Beleza. Ó, tem um inimigo logo aqui, cara. Deixa eu... Dá um... Virar aqui. E ter bala nele. Eu não sei qual munição é melhor. Se essa que eu tô usando ou essa outra. Deixa eu mudar aqui pra ver. Ih, rapaz. Ele tá vindo na minha direção, hein. Vamos. Carrega logo. Carrega logo. Não sei qual é melhor. Mas eu vou ficar usando essa aqui por enquanto. Ah, a outra é flamejante, pelo que eu tô vendo. E essa aqui é perfurante. Será isso? Tá, vamos ficar usando essa aqui, então. Acho muito bonito o canhal disparando. Olha isso. É, dessa vez vamos ganhar, né? Não é possível. Beleza. É só concentrar o fogo aqui nesse cara. E tá tudo certo. Caramba, eu consegui errar um disparo ainda. Deixa eu botar mais pra baixo aqui. Ele tá bem paradão. Então facilita o nosso trabalho, né? Esse mapa é um mapa de captura. Mas eu não tô nem ligando pra esse. Eu tô só brincando de matar os inimigos. E errando tiro. Jogando tiro na água. Meu Deus do céu. Agora ele morre. Não passa na minha frente. Ó. Ih, o que foi que deu aqui? Travou o jogo, cara. Olha isso. Ah, tá. Vitória. Pelo menos isso, né? O cara ainda roubou o nosso saquinho ali no finalzinho. Mas assim, como eu não sou muito bom no jogo, eu não consigo passar a qualidade em si do jogo. O jogo realmente ele é bom, ele é divertido. Mas aí, dependendo do feedback de vocês. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, eu tento aprender aí pra trazer uma gameplay de qualidade, né? Porque isso aqui, sinceramente, foi horrível. Essa gameplay foi muito tosca, velho. Mas é isso, galera. Se você gostou, já sabe. Clica no gostei. Deixa um comentário. Tô aberto a críticas, dúvidas, sugestões e sentimentos. Se você é novo no canal, se inscreve e clica no sino de notificações, beleza? Segue a página no canal do Facebook. Facebook.com.br canal do Nio 15. E, no mais, é isso. Obrigado a todo mundo. Valeu. Tamo junto.